Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Está no ar mais um F1 Mania em dia, hoje, quarta-feira, dia 17 de novembro. O destaque do dia vai ser uma entrevista que eu fiz com o Felipe Massa no paddock do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no paddock da Heineken, um evento promovido pela Heineken. Tive a honra, claro, de falar com o brasileiro, o ex-piloto da Ferrari, e ele falou muitos assuntos que a gente vai trazer picadinho pra vocês, tanto aqui no India também, no nosso site, no f1mania.net, inclusive já entrou uma matéria falando justamente do assunto de hoje, que é o Felipe Massa declarando a sua torcida por Max Verstappen em 2021. Então esse vai ser o destaque do dia, já peço pra você aí curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo também, se inscrever no canal e aí ativa o sininho, né, pra receber notificação sempre que os conteúdos aqui do F1 Mania forem ao ar e considere também ser um membro apoiador do F1 Mania no YouTube. Então aqui embaixo, no Seja Membros, você clica aí, né, vão aparecer três planos, você escolhe um, apoia o time do F1 Mania e também recebe vantagens aí, benefícios exclusivos. Tá legal? Então eu volto depois da vinheta, trazendo aí entrevista com o Felipe Massa. Pois é, meus amigos e amigas, então tivemos no último domingo o Grande Prêmio de São Paulo, Hamilton vencendo de forma implacável, diminuindo a diferença no Campeonato de Pilotos, mas, na verdade, o Felipe Massa, então ex-piloto da Ferrari, grande o Felipe Massa aí, trouxe muitas alegrias pra gente aqui. Ele falou, declarou, na verdade, a sua torcida pro Max Verstappen, né, entrevista aqui onde eu pude ter a honra de participar, de representar o F1 Mania no evento da Heideken no Panoque, do Panoque de São Paulo. Então o Massa conversou sobre vários assuntos, ele falou sobre essa torcida deles pelo Max Verstappen, ele falou também da rivalidade que tá nascendo entre Hamilton e Senna, ele falou, e Hamilton e Senna não, entre Hamilton e Verstappen, lembrando aí os tempos de Alan Prost e Ayrton Senna, ele também falou de Fórmula E, ele falou da nova geração de fãs da Fórmula 1, das corridas de qualificação, e isso vai virar uma série, então, de textos, né, e de inserções, tanto no podcast, no Em Ponto, né, o podcast Em Ponto, pra quem não conhece, vai ao ar de segunda, sexta-feira, né, no seu player de música favorito, com o Carlos Garcia e comigo, também vai virar textos, inclusive o primeiro está no ar, você pode acessar agora aí o fiumania.net, tem essa declaração do Felipe Massa sobre a torcida dele pro título de 2021, já está no ar, e isso a gente vai trazendo textos, inserções no Em Dia e no Em Ponto também, com essa entrevista aí completa do Felipe Massa. Então fique agora aí com um trecho onde o Massa declara aí a sua torcida pelo Max Verstappen e diz também os motivos que fazem, né, ele então querer que Max Verstappen seja o campeão de 2021. Eu acho que queria falar de novo desse ano, Canaíria, eu sei que você tem um favorito pra esse ano, agora eu esqueci, se a gente até já deu alguma coisa de você comentando aí sobre o Verstappen e o Hamilton, quem você acha que vence o título, tá? Cara, a gente sabe que vencer um campeonato depende de vários fatores, a gente não pode esquecer que o lado da confiabilidade faz muito efeito, logicamente, acontece uma corrida onde tem 25 pontos de diferença, aí um quebra e o outro passa cinco pontos na frente ou empata, a gente sabe que é uma pressão a mais, uma mudança. Cara, mas eu acho que o Verstappen tá muito bem, cara. O Verstappen, além de ter vencido mais corridas, três a mais, né, se não me engano, ele, tirando a briga com o Hamilton, né, as batidas e toques e daí que são brigas mais pensando no campeonato do que num erro, né, ele não erra, ele não trava uma roda, cara, ele é consistente, classificação, corrida, em geral, a cada situação, né, você não vê ele errando, você vê ele muito confiante, você vê ele maduro, às vezes, logicamente, usando o seu risco, como na última corrida, ele riscou e deu certo, né, não trava uma roda com o que diz, né, agora você não vê ele errando, cara, então eu vejo ele numa situação muito bem, cara, eu tô torcendo pra ele, além disso, né, não é a torcida, né, mas eu acho que, primeiro que ele merece, segundo, eu acho que ele tá pronto pra ser campeão. Pois é, né, grande Felipe Massa aí, foi realmente, de novo, uma honra poder, né, todo ano aí, tá participando dos eventos onde o Felipe Massa tá e poder conversar com ele é sempre um grande prazer, né, então agradeço o Felipe Massa, agradeço também a Heineken pelo convite de sempre, tamo junto nessa e fiquem ligados aqui no F1 Mania em Dia, também no podcast em ponto e no site f1mania.net, que a gente vai trazer mais dessa entrevista com o brasileiro. Tá, o vídeo de hoje, então, foi esse, eu vou ficando por aqui, peço que você curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se no canal aqui embaixo, né, e também considere aí ser um membro apoiador do nosso canal, eu volto amanhã, e aí é quinta-feira, algumas informações já também sobre o grande prêmio do Qatar que acontece nesse domingo, vigésima etapa da temporada 2021, que vai chegando no seu fim, infelizmente vai chegando no seu fim, tá legal, pessoal? Então é isso, um grande abraço e até mais! Tchau!